Normal. Viscosidade prósbócele. Nem muito ácido, nem muito alcalino. Muito bem. Minha reação. Excelente. Muito bom. Agora, uma síntese de proteína e vamos ver... Bom, que tal você escolher um nome pra ele? É, que tal Lunático? É um cachorro, mãe. Você não é um Lunático, não é mesmo? Não, não sou um Lunático. Espera. Lu. Vamos te chamar de Lu. Lunático. E nada de ficar brincando aqui na sala. Esse tapete é um obequistane. Ele custou uma fortuna. O que foi? Lunático. Mal-humorado. Muito bem. O plano é o seguinte. Eu saio dessa casa, volto pro celeiro... e tento pular mais alto dessa vez. e tento pular mais baixo. Acme. Eu não faria isso se fosse você. O quê? Gostei do seu jeito, garoto. Mas me faça um favor. Sai da frente. Caramba! Essa teria sido a missão mais curta da história. Ei, onde você vai? Acho que a Central não treina mais vocês, como antigamente. Treina? Ei, ei, quem exatamente é você? Eu sou o Butch. Qual foi o nome idiota que os bípedes puseram em você? Spot? Fifi? Rover? Lou. Deus me livre. Ah, Lou. Me desculpe. Aquele garoto tá sempre de mau humor. Eles deviam mudar a comida dele. É, os humanos são meio emotivos. Vai se acostumar. Vem comigo. Uau, de onde tá vindo isso? Uau! Chocante! É o equipamento padrão. Tem o videofone EC3, banco de dados, mapas secretos, escutas, etc. Ei, o que que é isso? Para! Esse é o botão mestre. Não pode sair apertando o botão mestre. Nossa. Desculpa. É só tentar lembrar do seu treinamento. Vamos começar. Muito bem, garoto. Vamos aos fatos. Seu novo dono é um cientista e já tem alguns anos que ele vem trabalhando na cura para alergia a cães. Isso é muito importante, porque se ninguém no mundo tivesse alergia a cães, estaríamos em vantagem. Esse foi seu antecessor. Agente 1364, vulgo Buddy.